Música Nós estamos aqui para lançar esse projeto junto com a Poti Nós vamos contar um pouco sobre a construção industrializada E sobre o que quer dizer essa nossa parceria Música É uma revolução muito grande para nós Principalmente com o time de peso que nós conseguimos trazer para Itapema Hoje nós trouxemos aí Roberto Justus, o Daniel Gisper, que é da Steel Corp Cornari, o Peter Música Várias celebridades e pontualidades que estão aqui nesse evento Trazendo as inovações que estão sendo feitas nas obras E obviamente mais do que isso é dizer que hoje nós inauguramos o Poti Bem Música Nós estamos numa revolução da construção civil Sair da alvenaria para o Light Steel Frame e para outras tecnologias Que aceleram o tempo das obras O que precisa é acabar com o preconceito Acabar com a resistência e ter coragem de mudar Foi isso que eu quis dizer hoje com a proposta do nosso grupo Steel Corp Em revolucionar a construção civil brasileira através da construção industrializada Temos hoje o Runstone Building Que é um empreendimento a nível internacional É um empreendimento no qual ele traz a música, o rock Mas de uma forma elegante E realmente é um ponto marcante Mais um ponto marcante dentro da empresa Acreditem sempre no seu objetivo Porque romper barreiras hoje não é fácil É para poucos Mas no momento que você rompê-las O sucesso sempre virá A Poti Júnior está de parabéns Eu tiro o chapéu para ele Um evento maravilhoso aqui Uma noite incrível para nós da Poti Júnior Mostrando mais uma vez que está pensando muito além Trazendo essa tecnologia do Steel Frame Mais inovação e mais desafios para o mercado imobiliário do litoral Assim como o Roberto Justo é inovador Um grande empreendedor e empresário O Poti Júnior vai nessa linha Porque ele é inovador e é corajoso E eu fico muito feliz em fazer parte dessa família Poti Júnior Estamos sempre juntos Música